Olha gente, que sucesso! O quadro da Tati agora é pra valer e a super promoção do Fit by Tati com a minha deusa, Tati Lobão. Vamos saber como está a nossa participante, a Jéssica. Roda a BT! Música Surpresa aqui na casa da Jéssica. A gente veio olhar como que ela anda fazendo as coisas, se ela anda seguindo as orientações direitinho. Veio e vim olhar a geladeira principalmente, pra saber como que está essa geladeira, tá bom? Veio como que ela vai se comportar agora, dar umas dicas também legais pra esse fim de ano. A gente sabe que o fim de ano as pessoas gostam de se permitir mais, mas a gente tem que ter cautela pra seguir o foco. Até então ela precisa perder aí esses quilos que a gente colocou aí como meta e vamos ver se vai dar tudo certo. Então, Jéssica, vamos lá? Olha a geladeira. Vamos lá. Vamos lá. Com licença. Olha só o que temos aqui, né? Ovos. Vixe, olha que tem algumas coisas aqui, tipo Nescau, Danone, uma Coca-Cola. Lembrando que a Jéssica não mora sozinha, né? Mas eu já vou falar aqui pra ela que ela não deve consumir esse tipo de alimentos, até porque a gente está no foco. Então a gente não permite, ela sabe que a gente está permitindo. A gente tem algumas uvas aqui, tá certo? Ó, as folhas pra fazer salada. Tudo armazenado de uma forma até fácil, né, Jéssica? Pra estar colocando igual a gente combinou. Tudo higienizado na geladeira, pra gente quando for montar ficar mais prático, né? Olha que legal. Abastecido do Fit by Tati, muito bem. Bem armazenado no congelador, porque como são comidas rápidas, só botar no micro-ondas já fica pronto. E são, assim, totalmente funcionais. Eu gosto bastante. A matéria-prima, a questão de todo o cuidado que a Tati tem da linha. Então tá bem abastecido e tem uns sucos aqui também de polpa. Bem legal, Jéssica. Então, pessoal, invadindo a casa da Jéssica hoje. A gente abriu a geladeira, né? Já viu umas coisinhas ali que ela tá fazendo, outras não. A gente sabe que a Jéssica não mora sozinha. Então é desafiador pra ela tá tentando ali seguir a dieta, manter. Mas ela precisa estar consciente do foco que ela tem, que é perder o peso. Não é isso, Jéssica? É isso, doutora. E aí tá sendo muito difícil? É difícil. Como eu já falei, gente, eu não moro só. Então acaba que eu preciso ter algumas coisas que saem fora da dieta. Que não é pra mim, na realidade. Só que aí se torna desafiador. Porque se você tá naquele momento estressado, você não tá bem. E você vê algumas coisas na geladeira, você tem que ter o autocontrole. Então eu tô trabalhando muito esse autocontrole sobre as coisas que estão lá dentro. Pra esse final de ano, eu vim dar algumas dicas pra Jéssica. A gente veio dar mais o suporte. A gente sabe que o final de ano é aquele momento ímpar. Que a gente tá com nossa família. A gente junta nossa família, nossos amigos. E então a gente se permite aquele jantar, né? Aquele jantar maravilhoso, familiar. Então, lembrando que Jéssica, todo mundo vai estar nesse momento. Mas que no outro dia, né Jéssica, volte aí a retomar o plano alimentar. Eu tenho uma dúvida. Eu posso então, por exemplo, escolher um prato da minha dieta. E posso acrescentar, por exemplo, um peito de peru ao meu jantar, por exemplo. Pode. Pode. Tranquilo. Pode ficar à vontade. Se ela quiser fazer o uso da mamitinha do Fit By Tati e quiser só adicionar ali o peito de peru, a questão da proteína, pode ficar à vontade. Vai ser uma estratégia, inclusive, muito interessante, muito legal. E aí, de presente, pra você estar usando no final ali na sua ceia de Natal, a gente trouxe o Panetone. Que é da loja Fit By Tati. Totalmente funcional. Low carb. Com ingredientes maravilhosos. Farinha de coco, óleo de coco, amaranto, né? Pra vocês. Obrigada, Jéssica. Feliz Natal. 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 Fez ao longo desse ano todo E em 2019 vamos continuar Com a Jéssica Que está indo muito bem Parabéns para a Tati e todos os seus colaboradores